Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Aos ouvintes da Rádio Litorânea FM e todas as redes sociais, Mães, bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus, em 5 minutos a sua vida pode mudar. Nós estamos num propósito de ensinamento e oração, Jesus no centro de tudo. Continuem orando pela família. O tema dessa semana é muito importante, livre de suas preocupações. Quando a preocupação controla a sua personalidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus disse, As vezes, como nos preocupamos com várias situações e recitando as razões pelas quais, nossa preocupação era ou é justificada. Jesus aqui gentilmente nos lembrou e nos lembra que se preocupar não ajudaria em nada. E nós rapidamente respondemos, mas não podemos evitar, não é? Mesmo que a palavra de Deus diz para que você e eu não nos preocupemos, mesmo assim a preocupação chega. Vamos orar, vamos apresentar a nossa vida a Deus. Ele nos vai ajudar a confiar mais nele. Senhor Deus todo poderoso, criador dos céus, da terra, nosso criador, nosso redentor, nosso salvador. Senhor, como diz o salmista, o nosso socorro, bem presente nos momentos de aflição. Nós começamos essa semana apresentando ao Senhor todas as nossas preocupações. Deixamos, deixamos-nos tudo a seu cuidado e fazemos a nossa parte que é orar, que é confiar, que é viver a fé. Hoje, Senhor, oramos porque, no fundo, sabemos que nos preocupamos demais, especialmente quando se trata da segurança dos nossos filhos, da nossa família e a sua felicidade e outras situações que não podemos controlar. Mas não queremos ser rotulados como preocupados. E certamente não queremos admitir que se preocupar era ou é parte de nossa personalidade. Por isso, pedimos ajuda para não cairmos do desespero, da preocupação. Em o nome de Jesus, visita os enfermos, os anciãos, os órfãos, os presos de injustiça, aqueles que estão passando por um momento de necessidade. Abre as portas de bênção. E apresentamos a nossa família em oração para que o Senhor possa fazer a obra da salvação nele, Senhor. Em o nome de Jesus, abençoa esse dia e essa semana seja de paz. Em o nome de Jesus, agradecemos. Amém. Pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Quero dizer que o nosso culto online aqui pela Rádio Litorânea FM está sendo uma bênção. Então, não perca esse próximo domingo ao meio-dia, horário do Brasil. Nós temos aqui 30 minutos na Rádio Litorânea FM para a transmissão do momento da palavra. Está sendo uma bênção. Eu continuo falando sobre Jesus no centro de tudo. E domingo vou falar sobre a preocupação toda essa semana. Não deixar a preocupação controlar a sua personalidade. Que Deus te abençoe.